E agora, Celso Venise. O Homem do Tempo Olá amiga, olá amigo. Vira, virou, tá virando. Já choveu no Vale do Ribeira, na madrugada, na divisa com o Paraná, também até Iguape, Cananeia. E essa chuvinha vem durante o dia, ao longo do litoral, vai até o Rio de Janeiro no final do dia. Vira, situação de instabilidade, mudanças no tempo em toda a faixa leste e no interior também. Frente fria pode ser visto na foto do satélite, já saiu para o Oceano Atlântico, mas os seus efeitos residuais circulam aí entre a faixa leste e o interior, até o centro do estado pode chover a qualquer momento durante a tarde e a noite também. Temperaturas sobem ainda durante o dia, aos 28 graus no litoral. Ontem deu sensação maior do que 32. Coisa de louco. Mas a frente fria chega para baixar as temperaturas também nas próximas 24, 48 horas. Não esqueça a blusa e o agasalho para as noites e madrugadas. E durante o sábado, a temperatura não passa dos 20 graus no litoral. Cai um pouco também no interior do estado, na capital, 20 graus. Fim de semana prejudicado, principalmente no sábado. Grande abraço a todos. O homem do tempo. O homem do tempo.